Os mercados financeiros poderão ser inundados esta quinta-feira por ações do Facebook, num volume que pode ascender aos 271 milhões. Isto porque chega ao fim o prazo de bloqueio que impede os detentores de títulos de os venderem. A medida foi imposta a quando a entrada da rede social no mercado em maio para prevenir uma circulação excessiva e a subsequente desvalorização. Na altura, a fasquia situou-se nos 38 dólares por unidade, mas Mark Zuckerberg viu os valores baixarem progressivamente, caindo para menos de 20 dólares no início deste mês. Por esta razão, a injeção de títulos poderá não acarretar uma queda maior, uma vez que muitos acionistas deverão aguardar novas subidas para os vender.